a amada de atriz o cachicholinha cachicholinha vem trabalhar ai 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 é o que? vem trabalhar vou trabalhar o aninha agora que eu to olhando o circo hoje ta bonito e diferente tem mais cadeira do que gente cachicholinha aninha tem 300 cadeira guardada na carreta ta bem que não desceu aninha tinha que guardar de novo pra dar trabalho pra você eu não vou trabalhar hoje não vem trabalhar eu não vou trabalhar não aninha olha que rapaz forte esse rapaz aqui olha o tamanho dele o braço dele o braço dele é o que? dinamite o outro braço dinamite o meio dele a barriga dinamite mais embaixo olha a bombinha o cachicholinha vem trabalhar aninha olha o rapaz aqui um monstro aqui legal legal joguei muita bola com ele ele era goleiro tirado do burro tirado do burro mas é o que? engolir a cola também na barriga olha eu sabia que ele salvava ele ih rafa não to aqui não olha o irmão do Marcelo aqui olha o irmão do Marcelo aqui é irmão toda essa família inteira é irmão? esse aqui é irmão também Marcelo é irmão também tem mais irmão não? esse aqui é não né? é feio pra irmão aí é feio pra irmão aí é pegou feio ficou muito tempo assim é o que? o cabrito era assim desce pra frente é não você também tá não tá rindo ele não tem você ta rindo é é é bom pegou você quer que eu faça o que? só tem um cinco deixou o Marcelo aí o Marcelo é de porra o Marcelo aí o Marcelo Braga lembra né? o Marcelo Braga aqui eu dei mais uns cinco Marcelo Braga pra ajudar nós não ele ajuda nós não olha o outro aqui esqueci o nome dele o teu nome dele o Juninho Juninho ei Juninho larga a celulagem esse cara aqui trabalha só no celular esse Juninho aí parece isso aí caralho mas toda vez que eu pego na rua eu tô trabalhando o bicho trabalhado aí isso aí trabalha pisa esse cara ah você quer que eu faça o que? é deixa eu começar deixa eu começar deixa eu começar a boca a boca a boca a boca barriga de sete leitão oi vou subir então olha oi subi 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 o que você quer que eu faço? o que você quer? não sei o que você quer eu quero dinheiro ainda é pouco não trabalha não trabalhar é ruim não ano passado trabalhei o ano inteiro não ganhei nada vamos assaltar ah assaltar não presta por que? a minha irmã assaltou a janela até hoje o namorado não voltou deixa isso aí não vamos roubar a roubada a cadeia borrachada vamos roubar com isso aqui ó com que? tem que ver se eu ahhh eita isso é um revolver isso faz pain isso dele vai matar eu olha eu como assaltar? assaltar? eu não sei assaltar como é que eu vou roubar dos outros eu não sei roubar como é que eu vou roubar sei não vou te ensinar então me ensina você é vítima eu sou vítima eu sou mal você é o ladrão eu sou ladrão mal a ladroa tá bom então tá normalmente tô indo pra cá que eu não sei trabalhar de ir pra cá não vai normalmente sim eu vou andar normalmente vou andar igual o nome dele que eu esqueci Juninho Juninho vou andar igual o Juninho anda lá em Belo Horizonte tô no malão mano o que é isso? o que é isso? a banana bufa o que é futo? que é o Juninho anda não é a janela você anda ali cheia de pano ahhh mão na cabeça coloquei pronto é na sua não brinca não boca de eco vai rio é surro né é a sua cabeça Tá bom. Tô andando! Filho deus! Vai! Mão na cabeça! Que vai começar o Reboleixão no chão Reboleixão no chão Reboleixão no chão Reboleixão no chão Não é não? Tá bom. De novo! Oi deus! Eu nunca fui assaltado, graças a Deus, não sei como é que eu vou saber. Tô tentando me assaltar, eu vou passar raiva, não tenho dinheiro também. Tô ficando com dó de mim, não dá cinquenta real. Vai! Beijo! Twin! Para! Para! Mão na cabeça! O dinheiro ou a vida? Pode levar a vida porque não tem dinheiro. Vai falar? Não, não. Você é favor. Vou contar mentira pro lado. Não, não tem dinheiro. Você é mal! Eu tenho que falar parado! 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 Ai, tá molado. Tá bom. Sou mal! Mala! Sou mal! Sou mal! O irmão do, 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 do Marcelo. Maradona! Vou dar um tiro na careca. Tirei. Arranquei o recheio de cabelo que tinha. Ei! Eu sou mal! Mal! Mexi comigo! Muito mal! Sou mal! Então tá, foi? Sou mal! Pode vir! Pá, 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 pá! Fica aí! Sou mal! Pá, 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 pá! Mão na cabeça! Mão na cabeça! O dinheiro é óbvio! Beleza! Pode vir! Parado! Mão na cabeça! O dinheiro é uma vida! 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 Eu quero a vida! Pá, 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 pá! Eu posso escolher? Eu quero a vida! Faz o seguinte! Você vai roubar com o dedo! Tá bom! Eu, você e o dedo! Eu, dedo! Ah tá! Você vai roubar o povo aqui na frente! O povo vai tá com medo! Aí vai chegar lá! Eu vou roubar com o dedo! Com o dedo! Com o dedo é preciso! Pronto! Ah, eu vou falar que é um revolvo! É um revolvo! Então me arma o dedo! Isso! Isso que ele me deu! Dedo com o meu! Quem passar pode meter o dedo! Pode! Qualquer um! Qualquer um! Se o Juninho passar, o Juninho! Se o Juninho passar, o Juninho passar... Olha o dedo! Olha o dedo! Ah! Ai, meu lindo! Pode! Qualquer pessoa! Até meu amigo Marcelo passar, pode passar! Olha aqui, ó! Com o dedo é comigo! Qualquer pessoa! Qualquer pessoa passar! Não! Qualquer pessoa passar o dedo! Não! No dedo! Se o Juninho passar, olha! Olha o dedo! Não! Tem que passar! Qualquer pessoa passar! Se passar, se passar a mulher. Também. Tem mulher? Pode. Nas mulheres? Pode. Nas mulheres? Pode. Adorei. Toca aí meus loucas, eu vou roubar. Isso. Deixa comigo, ó. Mas rouba coisa de valor. Coisa de valor. Que eu vou roubar só de iPhone pra cima lá no fundo, tá bom? Porque ladrão aqui é chique, tá? Ladrão aqui não gosta de roubar coisa pouca não. Tô embora, tô pra lá. Qualquer pessoa passar o dedo? Isso. Ô Juninho, não passa ali atrás não, tá? Se você passa ali atrás, te dou uma dedada, hein, rapaz? Não passa não. Então bora, quem vai vir primeiro? Não sei, né? Então beleza. Vai lá Juninho. Vou vir aqui no munaco só zoiando, tá? Vai aí cigano. Bora. Quem vai entrar ninguém não? Vai lá Juninho. Vem Juninho, pode vir Juninho. Ah, eu cheguei numa delada. Aproveita a oportunidade, a amor. Só a chance, velho. Só a chance, oain. Não dá tudinho querendo, hein. Ai! É o masque alto! Ai! Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! E ai, rapaz, tá pensando o quê? Me dá, me dá! Me dá! Me dá, e logo, rápido, 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 tá dando pressa. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Aqui ó! Quem me roubou? Eu roubei. Eu roubei uma coisa melhor. Por quê? Um sapato, rapaz. É um tênis, né? E ai, rapaz. Tem sim Vou dar pro Juninho, né Juninho? Você não tá na rua Pra ele trabalhar Pra ele trabalhar Eu vou lá levar Tem que pegar outro? Vou pegar outro então A caça é um brinco, né Juninho? Não pode deixar isso no chão Não, não pode deixar isso Ei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tá aí, solta, 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 solta Tá pensando o que? Aninha! Oi! Tem giro, não Tá duro, menino Tem não, cadê? Vai embora, rapaz, eu tenho que ir Vai embora Quem tá vindo? Tem dinheiro também, não? Bora, 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 bora! Bora, bora! Tá pensando o que? Tá pensando o que? Rapaz, comigo tem isso? Não, rapaz, eu não perdoo ninguém, não. Solta! Solta! Anitta! Agora sim. Você mandou pegar outro? E eu trouxe outro. Serve não? Não. Tem que ter outro? Tem que ter diferente. Ah, tá, vou buscar outro. Me dá outro aí! Me dá outro aí, ladrão! Me dá outro aí, ladrão! Me dá outro aí, ladrão! Deixa eu ver quem tá vindo. Me dá outro aí, ladrão! A polícia vai trabalhar, ladrão! Polícia! Ei, que malé polícia o quê? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá! Polícia! Solta! Solta! Solta, capeta! Tá pensando o quê? Aninha! Oi! O que é que você roubou? Puxelinha! Um pó, puxelinha? Isso! Eu roubei uma coisa melhor. Com o quê? Uma touca de menino duas cabeças, olha! Aninha! Oi! Presta não? Não, tem calor! Tem sim! Tem não! Sabe pra quem que eu vou dar? Pra quem? O irmão do Marcelo ali, ó! O nome dele, o careca, hein? Clove! Ah, o Colossus e o Ciclob! Vou dar pro Clove, né, Clove? Cê vai, não? Não vou buscar mais? Não vou buscar mais! É o seu! Tô aí, não vou buscar mais! Cadê o que é? Tem mais não? Tá bom! Tá vendo agora quem? A última? Agora é a última, né? É a última! Eita, vim! Pega pra vocês, Juninho! Ô, tá mal, mano! Você é homem? Eita, vim! Segura aqui, segura aqui! Aninha! Oi! Aninha! Oi! Quem que você roubou? Um celular! Ha! Eu roubei uma coisa melhor! O quê? Um coador pra ser café, olha! Aninha! Palmas pro Valiaçu e Caxixolinha!